A CIDADE NO BRASIL Tem tanto que eu me confundo, só de olhar Tem tanto peixe no mundo, no rio, no mar Tem tanto que eu me confundo, só de olhar Mas tem um bem diferente, de todos que eu já vi nadar O corpo tem forma de disco, a cauda é um leme a guiar E quando nada é lindo, parece que vai voar E quando nada é lindo, parece que vai voar Arraia, arraia, arraia Treme, treme, já bebiretei Eu vi um menino na praia Soltando uma raia Igual a você Arraia, arraia, arraia Treme, treme, já bebiretei Eu vi um menino na praia Soltando uma raia Tem tanto peixe no mundo, no rio, no mar Tem tanto que eu me confundo, só de olhar Tem tanto peixe no mundo, no rio, no mar Tem tanto que eu me confundo, só de olhar Mas tem um bem diferente, de todos que eu já vi nadar O corpo tem forma de disco, a cauda é um leme a guiar E quando nada é lindo, parece que vai voar E quando nada é lindo, parece que vai voar Arraia, arraia, arraia Treme, treme, já bebiretei Eu vi um menino na praia Soltando uma raia Igual a você Arraia, arraia, arraia Treme, treme, já bebiretei Eu vi um menino na praia Soltando uma raia Igual a você Sexto princípio da Carta da Terra Todo mundo deve ter o que necessita para viver Não deve existir a miséria Procure desejar ter somente o que realmente precisa Aprenda a compartilhar o que tem E defenda sempre que Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade Todas as crianças devem ter acesso à escola As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais Todo dia Os bichinhos saem do ninho Pra voar Voam só um pouquinho E param pra se alimentar Todo dia Os bichinhos saem do ninho Pra voar Voam só um pouquinho E param pra se alimentar Uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Para se alimentar Uma flor Que sabor Tem négitar Para provar Todo dia É assim Pra margarida e a flor de cetim Tem uma abelha em cima de mim Tem mariposa Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima de mim Todo dia Os bichinhos saem do ninho Pra voar Pra voar Voam só um pouquinho E param pra se alimentar E param pra se alimentar Numa flor Numa flor Numa flor Numa flor Para se alimentar Numa flor Numa flor Que sabor Tem négitar Para provar Todo dia É assim Pra violeta E beijasmin Tem borboleta Em cima Em cima De mim Tem passarinho Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima De mim Perfumadas Diferentes Coloridas Atraentes Atraídos Os bichinhos Levam No corpo Presente Fala Jorinha Olhem É o polém Foi de carona Num beija-flor Segue grudado E atento Às vezes No sobo No vento Até chegar O momento De pousar Contra a flor Olhem É o polém Pequenininho No meio Da flor Esse vozinho Viajante É um mundo Muito importante Pois ele tem Um bem Garante O futuro Da flor Todo dia É assim Essa dança Não tem fim Pois quando brota A semente O amor brota Dentro da gente Que faz Descer Jardim Todo dia É assim Que esperança Não tem fim Sempre haverá Uma semente Uma semente Uma semente Uma semente Viva na gente Que faz Descer Jardim Uma semente Uma semente Uma semente Uma semente Uma semente Deixada